Quando chega, juro eu paro Com esse teu vestido apertado Será que tu sentes aquilo que estás a causar em mim? Fala-me desse olhar da senhorita Lábios remandos pela tua bonita Será que tu sentes aquilo que estás a causar em mim? Só de imaginar os descolados Os vizinhos hoje não reclamam E se reclamarem nem ligados Juro podes lhe dar a vontade Hoje vejo a minha majestade Se este é sonho ou realidade Eu nem quero saber Porque eu já vou-te ter Eu nem quero saber Porque eu já vou-te ter Eu nem quero saber E baby, quando estás comigo Juro que tu és um perigo Mas eu nem sequer se isso consigo Dizeste que é só contigo E que tu és meu abrigo Será que tu sentes aquilo que estás a causar em mim? Só de imaginar os descolados Só de imaginar os descolados Os vizinhos hoje não reclamam E se reclamarem nem ligados Juro podes lhe dar a vontade Hoje vejo a minha majestade Se este é sonho ou realidade Se este é sonho ou realidade Eu nem quero saber Porque eu já vou-te ter 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 Eu nem quero saber Porque eu já vou-te ter